Teremos que construir outra justificativa para continuar defendendo a permanência da filosofia no ensino médio, pois os estudos apontam que não há melhora significativa decorrente da aplicação e inserção da disciplina no currículo, nem em sociologia, nem em área de humanas. Até a faixa etária parece não ser a mais apropriada, uma vez que há uma melhora ou incremento do raciocínio durante os anos de ensino superior, mas não relacionada diretamente ao conteúdo de filosofia ou de ciências humanas. Os estudos demonstram que até a própria educação em si não apresenta resultados significativos de melhora nos percentuais cognitivos, podendo o aprimoramento crítico ser uma evolução natural da nossa cognição. As descobertas indicam que a capacidade da educação para aumentar a pontuação dos testes de inteligência é impulsionada por efeitos específicos do domínio que não mostram transferência distante para a capacidade cognitiva geral, que nos mesmos participantes que foram avaliados aqui não mostraram associação de educação com medidas cognitivas elementares como tempo de reação e inspeção, apesar de uma associação com escolhas melhoradas em subtestes de QI mais verbais. Os resultados também são amplamente consistentes com as revisões recentes, concluindo que os programas de treinamento que visam a habilidade específica da memória de trabalho podem melhorar o desempenho em tarefas de memória de trabalho estreitamente relacionadas, mas que essa vantagem não parece generalizar as habilidades mais distantes como o raciocínio. Finalmente, nossos resultados estão alinhados com outros estudos que mostraram em uma amostra longitudinal de escolares que apesar da qualidade da escola que frequentava ter tido efeitos em testes de disciplina diretamente ensinados como a matemática e a língua inglesa ou a língua mãe, não houve relação entre qualidade da escola e desempenho em testes de capacidade fluida, como velocidade de processamento, memória, de trabalho e raciocínio. Esses resultados, juntamente com os resultados do presente estudo, apontam para uma conceituação da educação como um programa de treinamento que desenvolve habilidades intelectuais particulares, mas não capacidades mais fundamentais como a eficiência das operações cognitivas. E o pior de tudo é que a reforma do ensino médio e a BNCC temos agora um problema teológico, mas não mais educacional, uma vez que Deus é a origem do bem, como pode o diabo. Talvez também visita a próxima.